Neste ano que temos mais um Ceder de Pesach na pandemia, o Centro Novo Horizonte criou o Ceder de Pesach In The Box. O Ceder de Pesach, uma data importante no calendário judaico, esse ano vem para a casa das famílias em um formato diferente. Uma caixa criada pelo Centro Novo Horizonte reúne todas as delícias tradicionais do jantar. A gente preparou tudo com o maior carinho, maior cuidado para Pesach. Fizemos todos os pratos que normalmente ia ter, que vão ter também na minha mesa de Pesach. Então primeiro tem todas as coisas de cará, já pronto, o ziroa, tudo empacotado, em vácuo, separado para nada se misturar. O ovo já cozido, o hazeret, o chlen já feito para comer junto com o gefilte fish que foi feito, bem gostoso. Fizemos quilos de batata fresca, tem aqui frango recheado, delicioso com farofa. Aqui tem repolho roxo refogado, não pode deixar deteriorar com cneida, ela gostosa. Também tudo empacotado, se derrubar já está protegido. Aqui uma compota, que nem na casa de vovó, que nem você tem no Pesach. Aqui temos o vinho e mazá para poder fazer tudo o que precisa. Vão ter aquela linda que preparamos aqui para enfeitar a mesa, saber como fazer. E cada pessoa vai receber o Mahagadá, também para poder fazer o seder do jeito que deve ser feito, seguindo as tradições. Para ninguém sentir sozinho e sentir acolhido um pouco de carinho. Foram 1.200 refeições enviadas em 300 caixas para o Brasil todo, com as comidas já prontas para duas pessoas nos dois dias de jantar. Eu sou um homem de sorte, que tem uma mulher como a Pesce. Eu quero agradecer a Pesce, peço esforço. É a equipe do Novo Horizonte, que literalmente estou trabalhando sem parar o dia inteiro. Domingo, sábado à noite. Hoje estamos véspera de Pesach, estão trabalhando, se preparando. Foi o maior desafio em 35 anos no Brasil, para fazer essas caixas que a gente está preparando e mandando para o Brasil inteiro. E também no Shalom Brasil, para divulgar o sofá da nossa comunidade, para divulgar este projeto, para mostrar às pessoas que o judaísmo não é somente em casa, com a família. Mesmo estando sozinho, em qualquer lugar do Brasil, alguém vai lembrar deles. Um carinho do Centro Novo Horizonte para a comunidade judaica, em um momento tão difícil.